Estou aqui no Espaço Cultural Furnas, onde acabou de ser exibido aqui para alguns convidados o filme O Crime da Cabra. Esse moço que está aqui do meu lado dispensa comentários, né? Eu não vou falar nada sobre ele. Lima Duarte, meu querido. Tudo bem, Lima? Tudo bem, muito prazer, um prazer falar com vocês, seus telespectadores, né? Muito obrigado. Eu queria começar falando de uma citação, né? A sucupira, que a Arlete faz no filme e que curiosamente já tinha me remetido a sucupira. Você já havia pensado nisso? É o tom, né? Esse tom é meio comum, do comédia de costume brasileira. É o tom, é esse, né? Sucupira, Samutema, Senhorzinho Malco. É esse tom, né? E você, o senhor se incomoda quando as pessoas comentam, por exemplo, justamente dessa similaridade desses personagens? Ou o senhor fica chateado? Não, não. Compara, por exemplo, Zeca Diabo com o Samutema? Não, não teria porquê. Afinal de contas, estão todos dentro de mim, né? Foi eu que externei os todos. E eu tenho, eu sou de lá, minha mãe trabalhava em circo, eu cresci com esse tom, não é? E gosto de exercê-lo de vez em quando. Claro. Bolíma, o senhor já passou, logicamente, mais de 60 anos de carreira, altos e baixos, né? Como é que o senhor vê esse momento atual da cultura brasileira em relação à dificuldade de se produzir filmes como esse, por exemplo, né? De entrar com espetáculo em cartaz. É difícil, né? Sempre foi, viu? O Brasil é difícil, porque a gente é uma colônia cultural, não é? Na verdade, sempre foi difícil. Mas agora, no momento, felizmente, Furnas tem gente se apresentando, uma porção de coisa, bastante apoio, bastante disposição. A gente só tem a agradecer e a louvar isso, né? Verdade. Mas dificuldade sempre teremos, para impor o Brasil para os brasileiros. Faz parte, né? Acho que ninguém gosta de olhar no olho um do outro e dizer que somos assim. Agora, para encerrar, o senhor não mora aqui no Rio de Janeiro, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco aonde o senhor mora. Porque o senhor é muito recluso, né? Conhecido porque tem uma vida mais tranquila no interior. Queria que o senhor falasse rapidamente, assim, da sua rotina atualmente. Só para saciar a curiosidade, né? Não, eu moro num sítio no interior de São Paulo, perto de Campinas. Aí, onde foi feito o creme da cabra. Eu moro num sítio, nessa altura, eu tenho 87 anos, eu vivo sozinho lá. 87 anos, olha só, mas é um garoto, gente. Pelo amor de Deus. Sei. Você vê as pingas que eu bebo, não vê os tombos que eu levo, né? Ô, Lima. Não, mas eu vivo lá e gosto muito. Trabalho na Globo há tantos anos. De vez em quando eles são, mas eu venho aí, faço as coisas e volto. E está com algum projeto agora eminente para entrar? Eu estou preparando um recital, uma coisa que eu tenho elaborado há muito tempo, um programa sobre a língua portuguesa. E chama-se A Língua de Deus. É. Mas estou preparando, né? Ah, bom demais. Ou seja, a gente já sabe que é sucesso que vem por aí, né? Aham, que isso, que isso. Lembra, se agradecer muito, carinho, e desejar cada vez mais sucesso e saúde, viu? Um abraço para você, para os seus telespectadores e boa noite. Muito obrigado. Obrigado, até a próxima. Tchau.